Olá Espírito Santo, que bom começar mais uma edição do seu programa Arte Decor aqui pela TV Vitória Rede Record. Eu sou Doriane Moraes e você é meu convidado a passear comigo por este encantado, incrível mundo da criação. Veja só os destaques de hoje. Conheça o condomínio Aldeia Manguinhos da Morar Construtora e saiba tudo sobre este lançamento. Em vidraçamento de varandas, veja as vantagens e os diferenciais da empresa Vitória Varandas. Que tal comprar um apartamento e ganhar todos os móveis planejados? Entre comigo no decorado da TMA Construtora e se encante com as opções de plantas e a área de lazer. E mais, Quinta Mostra Quartos pela Arte Assinada. O evento, além de revelar as últimas tendências em decoração, aponta soluções práticas para quem quer decorar o quarto com estilo e bom gosto. Seu Arte Decor já está no ar! O condomínio Aldeia Manguinhos terá no total 63 casas muito interessantes, casas realmente que você vai poder morar lá. E quem fez o projeto de uma das casas decoradas foi a Rita Garajal, que é decoradora, falar um pouquinho mais sobre esse empreendimento para chamar a sua atenção. E claro, para você vir aqui no dia 13 de novembro conhecer também esse condomínio, não é isso, Rita? É, eu tenho o maior prazer de poder encontrar você aqui nesse lugar incrível, maravilhoso, de uma natureza exuberante, que é o Ateliê Oficina de Ideias da Ana Paula Castro. Ah, é casa decorada, as pessoas vão vir aqui conhecer, vão receber um CD com depoimentos dos profissionais, assim como você, o Lúcio, a Renata, que fizeram todo o projeto juntos, né? Então as pessoas vão receber esse CD com tudo explicando direitinho como será esse projeto. Mas o que você deixa aqui para instigar essa curiosidade para que eles venham aqui no dia 13, na Oficina de Ideias da Ana Paula Castro, para conhecer melhor esse empreendimento? Olha, eles vão ter ideia virtual do processo e eles vão receber um CD com tudo que vai acontecer na casa. E depois eu espero, além deles virem conferir a ideia, o projeto, eles depois vão ter que conferir a realidade do projeto. É isso que é o bacana, né? E Manguinhos é uma delícia, né, Rita? Lá é super gostoso. Acho que a aldeia de Manguinhos hoje vem complementar tudo que eu acho que a gente sonhou. Agora, o gostoso é que esse condomínio fica apenas 300 metros da praia. É fundamental que a gente encontre vocês aqui no dia 13, nesse lugar que é um pedaço de natureza encantador, para poder vocês verem tudo que a gente vai poder oferecer em Manguinhos no próximo lançamento, na próxima realização do projeto. E nesse condomínio Aldeia Manguinhos tem um projeto de paisagismo realmente que é um espetáculo. Na Casa Decorada, responsável pelo projeto é a paisagista Renata Machado, que fez um projeto muito interessante para quem quer realmente viver ao ar livre, não é isso, Renata? Exatamente. São para os amantes da natureza, para aquelas famílias que pensam em deixar as crianças brincando de bicicleta na rua, jogando pelada, sabe? É a vida ao ar livre, curtindo. Eu fiz um projeto muito intimista, paisagístico da casa, remetendo aquela ideia das casas de antigamente, com pomar. Agora eu vou conversar com o Lúcio Rossi, arquiteto. Ele também é colaborador desse projeto, dessa casa decorada que está lindíssima. Lúcio, que experiência bacana, não? Trabalhar aí com a Morar Construtora? É uma experiência muito legal. Eu acho que todo o processo está sendo muito bacana, está sendo muito divertido até, para poder a gente fazer. Porque o empreendimento já é uma coisa grandiosa, já é uma coisa bem legal. E poder colocar um pouco do meu trabalho nesse contexto, eu acho que é muito válido. Vamos dar uma paradinha, mas olha só o que preparamos para você para o próximo bloco. A seguir, em vidraçamento de varandas. Veja as vantagens e os diferenciais da empresa Vitória Varandas. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. Volto já já. Lutex, o endereço do bom gosto. Oferecemos as melhores marcas no mercado. Tudo para cama, mesa e banho. Cortinas sob medida e grande variedade de tapetes para deixar a sua casa ainda mais bonita. Na Lutex, você encontra as melhores opções de colchões, garantindo o conforto que você e sua família merecem. E o melhor, tudo em 10 vezes, sem juros. Lutex faz parte da sua casa. Em Vila Velha, Iguarapari.